Música 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 Dizem o que fazer com o teu peito logo E o que tu faz o teu sonho é voltada E a barra do amor é só volta Acho que não é bom fazer com o teu peito logo Ai, menina Ainda não me balança na teoria 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 Ainda não me balança na teoria